E aí galera do YouTube, boa tarde, tá bom? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Cada vez mais belo, mais bonito, mais charmoso, mais cheiroso, mais desejado, mais disputado, mais cobiçado E tudo mais que o mais pode conferir, tá bom? Minha cidade é um alvoroço quando o Kiki passa na rua, tá? As meninas aqui tem torcicólogos, ficam olhando e falando Ô filé, ah no meu prato, hein? Ô galera, é isso aí Tamo aí pra prazerosamente colocar mais um review aí no canal De uma arma que também eu tinha muita vontade de conhecer E que eu descobri nela coisas interessantíssimas Ela é incomum em relação às outras armas que eu já fiz review até hoje Vocês verão ao longo do review Trata-se do review da carabina Slavia 634, calibre 4,5 Apropriada e indicada para tiros de precisão Sobretudo, provas de papel a 10 metros Então nós vamos aqui tentar fazer uma análise dentro dos parcos e pobres conhecimentos do doutor Ayata aqui Mas daquilo que eu alcancei dessa arma Antes quero agradecer ao meu amigo Cláudio Reis Que me emprestou, tá? Gentilmente para que eu pudesse fazer o review Para eu conhecer e para aqueles que se interessarem nessa análise e se informarem também Vamos lá então Anotei os detalhes para não esquecer Marca Slavia Fabricada na República Tcheca Tipo dela, tipo carabina, tá? E o modelo É o modelo 634 da Slavia Existe um outro modelo Esse é o 634, tá? Calibre, como nós já falamos 4,5 ou 0,177 de polegada Um calibre muito apropriado Para disparos de precisão a curta distância Sobretudo Inscrições e número de séries Ela possui? Possui Ela possui o número de séries Incrustado aqui do lado na lateral do cano E inscrições aqui em cima Perto do rabo de andorinha Valor dela no mercado Desde 1980 Até por volta de 3 mil reais Cabe garimpar E achar o melhor site Com o melhor preço Custo-benefício Muito, muito, muito bom Eu gostei muito dessa arma Vocês verão o porquê aí na frente A oxidação dela é muito boa Não tem defeito Oxidação muito padronizada Muito bem aplicada Feita De forma que a arma não tem brecha Para juntar Ou para que se acumule a ferrugem A não ser o mau uso Ou a falta de uma limpeza periódica Tamanho dela 42 polegadas ou 107 centímetros Alguns sites falam 108 Eu medi, essa aqui são 107 centímetros Uma arma um pouquinho maior Mas num tamanho excelente Peso dela Os sites dizem assim Aproximadamente 3 quilos Essa eu pesei Está com 2,840 Eu gosto de fazer isso Porque parece uma brincadeira 160 gramas Faz muita diferença Para você carregar uma arma dessa Em longa distância Para você empunhar Então o peso dessa real Desta aqui 2,840 Centro de gravidade Extremamente bem ajustado Vocês verão aqui Olha aqui Exatamente aqueles Por volta de 5 centímetros Aqui Do gatilho O que faz com que esta arma Tenha uma empunhadura Muito gostosa E muito fácil de fazer E que tem tudo Para ser muito estável Sistema de tiro Monoshot Sistema de municiamento E engatilhamento O engatilhamento é feito Quando você quebra o cano E ela chega no final Do seu curso Automaticamente O gatilho entra na tela De descanso Pronto para ser disparado E o municiamento É feito Aqui na extremidade Posterior Digamos Do cano Através da inserção De chumbos No local Apropriado Fonte de energia Esta aqui está com Mola de aço Uma mola Licoidal De aço Eu ouvi dizer Que é possível Pôr gás Rã Mas não sei Disso de forma Que eu possa afirmar Para vocês Esta aqui está com Mola Licoidal Originalmente É assim que ela vem Velocidade Na boca do cano Esta aqui está com Cerca de 200 metros Por segundo Ou 658 660 FPS Como vocês verão Lá No teste de cronógrafo Que virá depois Com esta velocidade Ela tem cerca de 10.30 joules De potência Ou 7,59 FTLB Uma potência Considerável Apesar de não Grande Uma vez que Com 8 joules Se abate Um coelho Se abre o crânio De um coelho O alcance total De um chumbo 4,5 Numa arma Com esta velocidade De 200 metros Por segundo Há um ângulo De mais ou menos 8 graus Que é normalmente O ângulo Que as armas De ar comprimido Fazem Escreve uma parábola O chumbo O pedão Escreve uma parábola De maior alcance Essa aqui é capaz De alcançar Os seus 130 Até 150 metros Não quer dizer Que ela chegue lá Com energia Para atingir Alguma coisa Mas o chumbo Chega A uma distância É desta Coronha É uma coronha De madeira Uma coronha Que eu diria assim É uma coronha Retro Lembra muito Aquelas armas Mais antigas Sem toda Essa firula De modernidade Mas uma coronha Muito bem acabada E numa madeira Muito, muito, muito Boa Sendo que ela tem Esta elevação Para a bochecha Que é igual Dos dois lados Portanto Digamos assim É ambidestra Mas não tem A almofada Que é aquele Ressalto Que dá A bochecha Uma Um conforto maior Na hora do disparo Deixa que depois Eu pego aqui O atendimento Então a coronha Tem o ressalto Mas não tem Aquela almofada Aqui do lado Todo aquele Trabalhado Que encorpa A coronha Que facilita A bochecha Descansar Mas mesmo assim A empunhadura dela Em relação ao descanso Do rosto O apoio de bochecha É muito ergonômico É muito gostoso Muito gostoso mesmo Uma arma pronta Para tiro A mão livre Realmente Pessoal Deixa eu fazer um adendo Sobre a coronha Aqui Essa coronha A parte de baixo Dela Ela é construída Como se ela fosse Quadrada ali embaixo Ela é construída Deixa eu Exemplificar para vocês Assim Assim E assim Ela não é aquela construção Abaulada Não Esse tipo de construção Ajuda demais Você amparar A arma na mão De forma que você Tem na empunhadura Uma estabilidade Extraordinária A minha Gama GT É esse tipo de coronha E ajuda demais Na hora do tiro Então ela tem Esse agregado Na coronha Que é nota 10 O final da coronha É uma borracha Até bem fina E bem dura Tá aqui na soleira Portanto quase que Só para fazer um acabamento E proteger a madeira E não para propiciar Conforto Mas mesmo assim Pela baixa Velocidade E consequente Energia Dessa arma Não produz no corpo Nenhum tipo de desconforto Na hora Dos disparos Ela não tem Zingrinado Aqui Na mão Do pistol grip Que vai no pistol grip Ou no grip Nem zingrinado Aqui na mão Que ampara a coronha Mas ela tem Essa fenda Que facilita O encaixe Da mão E a estabilidade Portanto maior Da arma Essa coronha Tem essa característica Aqui Zarelho Que é aquele Dispositivo Para se prender Bandoleira Ela não possui E quanto ao Cumprimento Ideal Entre o descanso Da arma No cotovelo E o dedo A falange A ida da falange Estou no gatilho Essa aqui É perfeita Foi muito bem Pensada Como vocês veem aqui O que uma vez mais Vai contribuir Para que a empunhadura Dessa arma Seja excelente Gatilho O gatilho Dela É de metal Tá De um Único Estágio Eu não Divisei Dois Estágios Nesse aqui Eu sei que ela foi Customizada Mas eu não Divisei Dois Estágios Nele E eu não vi Pode ser que tenha Nos comentários É alguém que saiba Diga depois Eu não vi A ajuste aqui De curso E de peso Deve ter Mas eu não encontrei Não sei se é porque Esta já veio Customizada E é um gatilho Leve Porém eu achei Que esta aqui No final do curso Ele arrasta um pouquinho Eu fiz uma paradinha Aqui agora Porque acerca do gatilho O dono da arma Teve aqui E disse sim Que ele tem Dois estágios E regulagem De curso E de peso Tá Então Segundo o proprietário Da arma Esse detalhe Está contido Nesse gatilho O que agrega Ainda melhor Qualidade A essa arma Ok Eu particularmente Gosto de gatilho Para a prova De precisão Bem leve E quase com Clique de mouse Eu mexo nos meus Até chegar bem próximo A isso Porém Essa aqui Está com fundo Quando você Puxa Ele chega No final do curso Ele fica Um pouquinho mais pesado E parece que tem Um leve arrasto Mas não prejudica No caso Dessa aqui O disparo De precisão Também não O guarda-mato Dessa aqui É metal Não é polímero Essa aqui É metal Eu tenho visto Algumas informações De guarda-mato De polímero Mas no caso Dessa aqui Guarda-mato De metal Bem largo E protege Muito bem A arma Inclusive O sistema De mira Dela Agora vamos partir Aqui para algumas Coisas que vocês Vão ver Que faz o diferencial Todo dessa arma Com outras carabinas Que a gente pega Aí no mercado Sistema de mira Dela Massa E alça De mira Em metal Sendo que A massa de mira É removível Porque existe Um trilhozinho Aqui Que você pode Remover Essa massa de mira O que facilita A customização Para você colocar Outras massas De mira Nesse lugar Com muita facilidade Eu achei isso Extraordinário É outro detalhe É a alça De mira A gente que atira Sabe que tem Alça de mira Que ela é Parafusada Aqui de uma forma Que ela Você Acondiciona ela Para transportar Às vezes Ela simplesmente É empurrada Naquela molinha Para baixo Para cima Ela fica De certa forma Flexível Nesse aspecto Aqui E ela desalinha Às vezes Você sai com a arma Toda regulada De casa Chega lá Na prova De tira Ela está desregulada Esta aqui Não Ela é muito 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 Fixa Ela não Corre esse risco De desalinhar Uma vez Que você Alinhou Você pode Colocar na sua Capa E ir embora Que ela vai Estar alinhadinha Eu achei Isso nota Mil Nem é nota Dez Sem falar Que o ajuste De elevação E de lateralidade Dessa Alça de mira É o mais Micrométrico Que eu já vi Ele realmente Te possibilita Um ajuste Fino 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 A ponto De corrigir O peicinho De pulga Lá no alvo Está de parabéns Ela não vem Ou essa aqui Não tem Pelo menos Fibra ótica Nem na alça Nem na massa De mira Quando você Vem aqui Para o rabo De andorinha Ele é de suco Profundo O que eu acho Muito bom Tem umas armas Que esse suco Aqui É quase que Um risquinho É superficial A luneta Tem dificuldade De ter uma pega Legal Principalmente Se for arma Que é mais potente Ela desliza Com facilidade Essa aqui Não Foi construída Com suco Num tamanho Numa profundidade Que eu só vi Então nessa arma Que é muito Muito bom Para calçar a luneta Está de parabéns Sendo que esse rabo De andorinha É no tamanho De 11 milímetros Está Não tem Retém de luneta É só mesmo O lugar Da luneta Abraçar o rabo De andorinha Não tem retém Mas com essa potência Não há necessidade Porque a luneta Não vai escorregar Aqui Então vocês já viram Que tem esse diferencial Todo no mecanismo De mira O cano Também Tem uma série De diferenciais Em relação aos canos Que a gente tem Por aí Vamos falar Do cano Dessa aqui Ele é aço Forjado Não é Bulbarrel Não é aquele cano Mais grosso Encorpado É o cano Do tamanho Comum Da circunferência Comum E de aço Forjado Sendo que Esse aqui Ele possui Eu até anotei Aqui o nome Correto Vou achar aqui Para vocês Aqui o nome Que possui Um tirante Para retenção Do cano Na posição Fechado Que é exatamente Esse mecanismo Zinho aqui Que vocês estão vendo Aqui embaixo Do meu dedo Para que você Bascule Essa arma É preciso Que você Puxe Esse tirante Para frente E ele então Destrava o cano Para que você Possa bascular Tá Então Esse tirante Garante Que a sua arma Está fechada É um diferencial Que as nossas Não tem Isso contribui Muito Para que a arma Não desaline Para que uma vez Encaixada Ela permaneça Mais firme Nesta posição Nota mil Para a Slavia Não tem Aquela facilidade De desalinhar Ou de ir Bambiando A medida que usa Porque esse tirante A função dele É uma vez Que a arma Foi fechada Para promover O travamento E a estabilização Desse cano Numa posição Única Então Isto é um diferencial Muito grande Nesse cano Também Outro diferencial Nesse cano Antes de falar Do diferencial Deixa eu falar Do tamanho 45 centímetros Ou 17,71 polegadas Nós sabemos Que já com 42 centímetros Ele já vai ter As 16 polegadas Necessárias Para um passo De raia De 1 por 16 Que confere Normalmente Nas armas De ar A maior precisão Esse aqui Então é um pouco Maior O passo De raia É 1 por 16 Mas o cano É um pouco maior De 16 polegadas Ele tem 17,71 polegadas E ele É micro raiado E tem apenas 10 raias Eu fotografei O chum Fiz o teste de barista Fotografei o cano Vou mostrar para vocês A foto desse cano Para vocês contarem E verem Que são apenas 10 raias Não 12 Como é costume Nas nossas Tá São apenas As 10 E que conferem Para Uma distância É Menor A possibilidade Dessa arma Por exemplo Com uma mola Tão fraquinha Desta Porque você Bascula ela Com muita facilidade Ela é levíssima Para você bascular Mas o fato De ter 10 raias Consegue conferir A essa arma Com uma mola Tão fraca Adaptada Para disparos A 10 metros Uma velocidade De 200 metros Por segundo Porque as raias Ou o número de raias Ele não só Dá direção E giro ao projeto Como ele também Produz resistência Ao projeto Para que ele não saia Com muita facilidade Pelo cano Então duas raias A menos Nesse cano Dá uma mola Tão levinha Dessa capacidade De pôr no chumbo 200 metros Por segundo Tá de parabéns Isso é um cano Não ladrão Porque as raias São muito superficiais Mas suficientes Para estabilizar Muito bem O projeto Dando direção E precisão Ao mesmo Possui corona Que é aquele desbaixo Aqui na boca Do cano Para dispersão De ar Que vem Ainda Por sair do cano Depois que o projeto Abandona o cano Mas não possui Choque Que é aquele estreitamento Aqui na boca Que confere Padronização E maior precisão Aos projetos Não possui Portanto vocês viram Que é um cano Diferenciado Tá Um cano realmente Especial Esse cano Opa Caiu alguma coisa ali Um cano especial Esse cano aqui Tá O ruído dela É médio para baixo Portanto quem mora Em áreas mais fechadas Pode disparar essa arma Contando com um fator De perturbação De vizinhos Bem inferior Ao que as armas Normalmente Têm de ruído O que faz Dessa arma Uma arma boa Para quem não dispõe De muito espaço Para atirar Tá Potencial Para caça Com 10 joules Abra o cano De um coelho O ideal é que Até 10 metros No mundo de distância Mas capaz de abater Animais de porte pequeno E alguns de porte médio E precisa Vocês vão ver aí agora O teste cronógrafo E um agrupamento Que eu fiz Com 10 disparos Mira aberta Tá Mira aberta Sem luneta Chumbo rifle Mete prêmio Que é o que eu peguei Na hora Deixa eu passar o carro lá E vocês vão ver Que ficou um agrupamento Muito bom Se o doutor Ata Não fosse meia boca Tinha colocado Um dentro do outro Um atirador Mais requintado Mais preciso Com a arma Dessa Com certeza Vai briscar troféu Em todas as competições Que ele fosse Não ganhar Então segue aí O teste de cronógrafo E o agrupamento E antes quero dizer Que a meu modo de ver Realmente vale Cada centavo E quem pode Pode comprar Porque é uma arma Excelente Para papel a 10 metros Estou maravilhado Parabéns A Slavia Parabéns aos possuidores Da mesma Ok Está aprovadíssima Pelo doutor Aia Vamos ver o restante Aí então E você gostando No final Dá um joinha Doutor Ata Agradece Abração pessoal Vamos ver Então Pessoal Como eu não vou Mexer na mira Da arma Para ajustar Para minha visada Porque ela está Ajustada Para o dono Dela E eu não vou Mudar a configuração Da arma Eu vou mirar Todos os disparos Aqui entre a linha Que divide o 7 E o 6 E nós vamos Contar então O grupo Que será feito E não só A certo vai pegar Aqui no centro Aqui na mosca No 10 Ok Nós vamos contar Só o tamanho Do grupo Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, chegando no alvo aqui, vocês veem que a arma agrupou demais aqui, ó. Foram disparos à mira aberta, pra vocês terem ideia. Então, realmente, a arma agrupa muito. E eu não vou dizer aqui que eu tô com chumbo, que ela agrada demais. Isso aqui foi um flyerzinho, que eu acredito que é mais um erro mesmo, meu. Tirador meia boca, dá uns fora assim mesmo, tá? Mas o grupo ficou muito concentrado pra 10 disparos. A regularidade dela é muito grande. Vamos medir aqui o tamanho do grupo aqui, ó, pra gente ver aqui direitinho, ó. 11.9 milímetros. Ou então, 0.47 de polegada. A arma tá de parabéns, o grupo é muito bom. Se tivesse ajustado a mira, tinha cortado esse 10 aqui diversas vezes, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.